Olá, quem vos fala é Idun, e bem-vindos a mais um vídeo de Graveyard Keeper, e dessa vez te ensinando a abrir a dungeon do game. Sim, tem andares que além de ter uma decoração de gosto um pouquinho duvidoso, você vai poder lutar, conseguir muito loot e, é claro, morrer. Ah, e de quebra você desbloqueia o local que até eu desconhecia que é essa área de sacrifício, que é bem sinistra e curiosa. Primeiramente, você precisa ter a sua igreja aberta. Imagino que vocês saibam como fazer isso, é só conseguir 5 de qualidade no seu cemitério. Você precisa entrar na igreja, descer, e então ir pra direita. Nesta área aí, que está aberta, antes ficava uma pilha de escombros que precisam de determinados materiais para ser removidos, e do outro lado fica o rato, um NPC que você precisa conversar. Você remove esses escombros com 10 cunhas de madeira, feitas no lugar de cortar madeira, e com uma viga de madeira feita na serra circular. Ambos desbloqueados na tab de construção. E quatro peças simples de ferro, feitas em qualquer uma das bigornas. Ambos desbloqueados na tab de metalurgia. Uma vez aberto, tu pode falar com o rato. Ele aparece na maioria dos dias, embora o coeto dele seja aparecendo esse símbolo verde de touro. Acho que isso resolve depois que você faz a primeira parte da quest. Então você vai dar cinco fés a ele. Ele então te dará as instruções para a chave e ficará esperando você entregar a chave para ele. Você então deve ir até o astrólogo. Ele fica no farol lá na extrema direita do mapa. Não se preocupe que eu vou mostrar a vocês como chegar lá. Eu aconselho vocês a irem bem cedo ao dia, porque ele fica bem longe. Eu aconselho vocês a irem bem cedo ao dia, porque eu aconselho vocês a irem bem cedo ao dia. E eu aconselhar durante o dia, no dia que tem esse símbolo de lua azul. Basta falar com ele sobre o portal, que depois de uma breve conversa ele vai te dar a chave do coveiro. Esta ainda não é a chave que o rato quer. A chave que o rato quer. Vá até embaixo da igreja e use a chave do coveiro na mesa de estudo. E ela vai exigir as instruções da chave obtidas com o rato, duas fés obtidas nos seus sermões na igreja e dois, o que vamos chamar aí de pontos de ciência. Fé, eu imagino que vocês saibam o que consegue com os sermões da igreja. Já pontos de ciência poucos sabem. Então eu vou dar essa dica bônus aí pra vocês, que até vai ajudar em várias outras coisas. Isso você consegue usando itens que tenham esse símbolozinho azul aí, essa bolinha azul com doisinho do lado. É só você passar o mouse em cima e você vai ver na descrição se esse item fornece pontos de ciência. Quanto melhor o papel, a qualidade do papel ou complexidade de craft, vamos dizer assim, mais pontos de ciência ele irá fornecer. É só você usar ele na mesa de estudo e ele será convertido em ponto de ciência. Papel você pode conseguir ou craftando, né, ou quebrando algumas estantes. O craft mais fácil, basicão de papel é usando as peles que você tira dos corpos ou as asinhas de morcego. Esse papel, inclusive, é mais do que suficiente pra você conseguir uma boa quantidade de pontos de ciência e fazer tudo o que você precisa, inclusive a nossa quest do vídeo. Feito, você vai receber a chave ativa e essa chave que você deve entregar ao rato. Quando der, a passagem se abrirá e você irá bater um papo com ele. Nessa parte acontecem algumas coisas muito importantes, mas não vou mostrar. Essa parte é importante para a lore do jogo e eu vou deixar vocês verem por vocês mesmos para eu não ter que dar spoiler e também pra deixar vocês bem curiosos. E ainda verem por si mesmo a parte que me deu um baita susto, mas vai mostrar o seu maior poder como coveiro. Pronto, agora você tem acesso às dungeons. Quando tu entra, aparecem os andares para selecionar e pode pular conforme você for desbloqueando. Parecido com as minas do Estádio Valley, só que basta você alcançar um andar, não precisa fazer mais nada. Mas, diferente do Estádio Valley, morrer não faz você perder ou esquecer os andares. Eu já fiz o primeiro andar em live e eu vou mostrar para vocês porque eu acho bem legal para vocês terem uma ideia. Mas, antes disso, eu vou dar algumas dicas para vocês se darem bem aqui embaixo. Se equipe melhor, ao menos com a primeira arma e armadura craftáveis que já fazem muita diferença. E conforme você puder, faça os equipamentos melhores. A espada é feita na bigorna. E a armadura é feita na bancada de carpintaria. Ambos desbloqueados na tab de metalurgia. Leve comidas ou algo para recuperar sua energia, pois você gasta muita lutando e fazendo coisas gerais lá nas dungeons. Comidas, inclusive, dão alguns efeitos temporais bem legais e algumas também curam. Para o começo, como você pega bastante gosma, fazer a geleia e a gelatina recuperam uma excelente quantidade de energia. Uma dica legal é que os consumíveis podem ser arrastados para os atalhos que ficam na parte inferior da tela, naqueles quadradinhos. Facilitando o uso em uma emergência. Durma antes de ir para as dungeons e não faça mais nada para vir com a vida e energia completamente cheias. Pois, como eu falei, gasta muita energia fazendo qualquer coisa lá nas dungeons. E também você acaba tomando uma boa quantidade de dano. Também, claro, garanta que seja um dia que você não tenha nenhum compromisso naquele dia ou naquele momento. Vá com o mínimo de itens possíveis no seu inventário. Levando apenas o seu equipamento. Ferramentas. No caso das ferramentas, eu usei apenas o machado das vezes que eu fui. Não sei se é necessário todas. Você que sabe aí se leva só o machado ou leva todas. E também comida ou alguma coisa para recuperar sua energia e sua vida. Eu gosto muito de deixar um baú de preferência somente para essa finalidade. Somente para me livrar rapidamente dos itens em excesso que eu não vou utilizar para que eu possa ir rapidamente para as dungeons quando eu estiver livre. Isso porque você pega uma quantidade muito grande e variada de itens nas dungeons. E acredite, você não vai querer deixar de trazê-los com você. E se você tiver com seu inventário todo cheio, não adianta. Você vai perdê-los. Além de lutar, você pode quebrar os vasos com a sua espada. E a arquitetura do lugar com suas ferramentas para ganhar um bocado de coisas. E também pode interagir com algumas coisas do cenário. Agora eu vou mostrar o trecho da minha live que fiz o primeiro andar. Eu não fui bem preparada porque eu não sabia o que esperar. Isso aí foi a primeiríssima vez que eu entrei de verdade nessas dungeons. Mas já ajuda vocês a terem uma ideia. Boa desviada. Ok. Eu sou a pior espadachim do mundo. Beleza, vamos tentar juntar alguns deles para poder bater em vários de uma vez. Pô, mas aí aquela alipresa ali não ajuda, né? Que medo, cara. Olha esse lugar. Pô, de cadelabro. Pô, mas aí a alipresa ali não ajuda. Quebra os jarros com a espada. Ah! Legal. Legal. Só uma piscininha aqui, uma piscininha leve e agradável, cheia de amor para dar. Fazer um churrasco. Carne já tem. Ah, se eu junto eles aqui. Semente de cebola. Oxe, que maravilha. Não sabia que pegava item aqui embaixo, não. Caramba, que bom saber. Até me arrependo de não ter trago alguma coisa para cá. Essa aqui é a descida? É a descida. Então, como consegue pontos azuis? Na mesa de estudos. Você consegue também pontos azuis. Eu não sei se craft, algum craft, além do vidro te dá. Eu sei que o único craft que eu conheço, que eu tenho certeza, que dá ponto azul é o vidro. Cadê? É esse aqui. O vidro. O vidro dá. Não sei se os outros dão, mas esse aqui dá. Fora isso, eu acredito que só estudando. Você vai lá na mesa de estudo e só estudar as coisas. Cara de correr, morcego do carinho. Caraca, mano. Se eu soubesse, teria vindo aqui antes. Caraca, véi. Putz. Pô, semente de ouro. Cara, olha isso. Vem de tudo. Pô, eu queria muito esses pregos. Vem um vaso de ser... Caraca, meu. Vem muita coisa. Muita coisa. Acho que vou abandonar esses pregos aí. Só vou descer pro segundo andar. Pra gente, acho que talvez marque, né? Que a gente possa ir pro segundo andar. Ô, Muga, eu já vou te mostrar. Dois palitos. Ok, segundo andar. Eu não sei se isso, de alguma forma, vai permitir que eu já venha logo direto. Beleza, vamos embora. Acho que por enquanto tá bom. Bem legal, né? Acho o espaço muito interessante. E parece que tá cheio de história. Além de um monte de muambas muito boas. Agora, falando um pouco dessa área de sacrifício. Eu creio que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Até porque eu mesma sei muito pouco sobre ela. E acredito que possa ser um tópico um pouco mais complexo. Que merece um vídeo próprio. Mas é legal que vocês saberem que essa área de sacrifício também é liberada fazendo a quest das Dungeons. E é uma área totalmente nova. Com a sua própria qualidade e construções. E provavelmente tem uma função única. Aguardem aí o vídeo. Ou acompanhem a minha live. Que eu já falei. O link vai estar aqui na descrição. E além disso. Essa quest prossegue. A quest das Dungeons. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo. É isto. As Dungeons são muito maneiras. A área de sacrifício muito intrigante. E isso ainda leva a quests importantes com o rato e o astrólogo. Eu espero que tenha ajudado. Se sim, dá um gostei. Que é muito importante e não custa nada pra vocês. Se vocês quiserem acompanhar mais vídeos. É só se inscrever. E se quiserem ser notificados. Ativa o sininho. Aqui na descrição também. E aí também no izinho. Que fica aqui em cima. É só vocês passarem o mouse. Fica a playlist dos meus vídeos sobre esse jogo. Se quiser acompanhar gameplays. Ao bolsas. Tirar dúvidas. Conversar sobre o jogo. Ou só se divertir vendo o jogo. É só vir na minha live. Aqui na descrição tem também as minhas redes sociais. Se quiserem me acompanhar. Além dos meus servos de Discord. E destino pra vocês entrarem. Também tem todas as informações relevantes. E não tão relevantes. Mas muito interessantes sobre esse jogo. Um grande beijo. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais vídeos. Sugestões e etc. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.